A pouco tempo, Renato Aragão, também conhecido como Didi Mocó, se reconciliou com o colega Dedé. E os dois voltaram a trabalhar juntos, como nos bons tempos, em que os trapalhões eram o grupo humorístico mais conhecido do Brasil. Mas o que ninguém esperava é que durante um programa, em 1983, o quarteto profetizou que Didi e Dedé teriam passado anos brigados e que tanto Mussum quanto Zacarias estariam mortos em 2008. O pai, o Zacarias, e o seu pai, o Mussum, faziam parte de um quarteto muito famoso com mais dois outros comediantes, o Didi e o Dedé. Isso mesmo, o papai mostrava sempre fotografia deles. Eram quatro, mas eram como se fossem irmãos. Inclusive, o velho Mussum, meu pai, conversava muito comigo sobre esse negócio nessa época. E o velho ficava zangado até quando chamava ele de cabo-fumaça e azulando. Não gostava, não. A gente que... Não se mexia com o meu pai também porque ele usava peruca? Falando nisso, o seu pai já... Já se pirulitou-se. Eu sinto muito. Nunca mais ouvimos falar deles. É, realmente, tem uns 15 anos que não se falam, não, sabe? Foi no último programa do ano 2000, é que eles tiveram uma briga tremenda lá no camarim. Aí, daí pra cá, eles não trabalharam junto mais. Ah, dominável! Realmente, faz muitos anos que eu não vejo o Didi. Faz muito tempo que eu não trabalho com ele, né? Mas seria um prazer trabalhar novamente com o Didi. Fique à vontade. Zaca, que bonito ver dois velhos amigos voltar a trabalhar juntos, né? É mesmo. Ah, se meu pai estivesse aqui, o velho ia gostar muito. É, se meu pai estivesse vivo, ele ia adorar esse momento. E pra ver se a gente acaba com essa briga de uma vez pra sempre. Afinal de contas, eles sempre foram amigos, né? Vamos dar a mão? Amigos, novamente? Amigos! Eu fico feliz! Ela me cuspeu! Cuspeu, não fique não feliz! Ela me cuspeu! Eu não sabia! Chegue o maluco!